E o período da Piracema começa hoje. Pelos próximos quatro meses, os pescadores precisam seguir aí uma série de orientações da Polícia Ambiental para não cometer nenhum tipo de irregularidade. Quem tem as informações é a repórter Michele Bacelar. Durante a Piracema, período de reprodução dos peixes, que começa hoje e vai até o final de fevereiro, a atividade dos pescadores fica restrita. E quem vai falar sobre esse assunto é o Tenente da Polícia Ambiental, Antônio Carlos. Tenente, o que os pescadores não podem fazer nesse período? A partir da data de hoje, os pescadores ficam restritos na utilização de certos equipamentos para pesca, dentre o arpão, a lança, a tarrafa e a rede. No caso, a tarrafa é um instrumento comumente utilizado pelos pescadores profissionais, mas a partir do momento que se inicia a Piracema, este utensílio passa a ser proibido. Eles só podem utilizar, no caso, varas, linhas de mão e molinetes. São coisas que, normalmente, um pescador amador consegue utilizar. Tenente, qual é a penalidade para quem for pego irregular? A penalidade varia de acordo com algumas circunstâncias. Dependendo do local, se for próximo de usinas hidrelétricas, cachoeiras ou confluências de rios, a multa é de R$ 700. Bem como, se ele estiver pescando peixes nativos, a multa também é de R$ 100. No caso, a piapara, o pacu e o pial são peixes nativos. No caso, peixes exóticos que estão autorizados nesse período, o tucunaré e a tilápia. Tenente, você falou até que a multa pode chegar até R$ 1.400 e o pescador pode ter a carteirinha dele caçada também. Exatamente. A multa se iniciava com R$ 700, mas, por seu período de piracema, ela já dobra, vindo a ser de R$ 1.400. E, no caso do pescador profissional, é oficiado, no caso, o setor do Ibama, que vai acabar caçando sua licença de pesca. Ok, Tenente, obrigada pelas informações. Michele Bacelar, de Arassatuba, para o SBT Interior.